Olha, as convenções partidárias estão já sendo realizadas. Na segunda-feira, 29, aconteceu a do candidato a prefeito de Caruaru, pela solidariedade Armandinho, e a presidente do Partido do Estado, Amarília Raiz, e outras lideranças estiveram presentes. O evento aconteceu no Teatro do Shopping Difusora. Já a Unidade Popular, o P, Unidade Popular pelo Socialismo, realizou sua convenção na terça-feira, dia 30, e homologou a candidatura à prefeitura do município de Maria Santos e o José Henrique enquanto vice. A Federação Pessoal de Caruaru realizou, na quarta-feira, 31 no Sítio Hotel Prêmio, a convenção que homologou os nomes de Michele Santos para prefeita e Rafael Guerra para vice. No caso do União Brasil, vai realizar na noite de hoje, 1 de agosto, a sua convenção e confirmar o apoio à candidatura de Queiroz. O deputado federal Fernando Rodolfo convocou a sua convenção do PL para homologar a sua candidatura a prefeito na sexta, dia 2, no espaço Renato Machado, que promete trazer aí lideranças do partido no Estado e no país. Está marcada para as 19 horas e 22 minutos. Já no domingo, dia 4, às 9h45 da manhã, na Arena Caruaru, a partir das 21h45, a convenção do PSDB e Cidadania homologando a candidatura para a reeleição do Rodrigo Pinheiro. No mesmo horário, sendo no espaço Renato Machado, acontecerá do MDB, que vai homologar Toninho para prefeito. No mesmo dia, sendo no Polo Caruaru, claro, na área fechada, às 3h da tarde, a convenção do PDT homologando a candidatura de José Queiroz e o seu vice ou a sua vice, com o apoio dos partidos PSB, PT, PV, PCdoB e Republicanos, além do União Brasil. A cobertura das convenções em matérias e em vídeos, você acompanha no nosso blog. Apoio Apoio Apoio